Ei, amiguinhos, dá um joinha no vídeo e se inscreve aí, porque já vou começar, porque hoje é dia de assustar na saída do cinema, hehehehe, vou assustar todo mundo que passar por aqui. O filme foi top, hein, Cascadora? Foi mesmo, mano, principalmente aquela parte que aquele zumbi saiu de dentro da terra, foi assustador. Mas ainda bem que essas coisas não são de verdade, só existem filmes de terror, hehehehe. Maloquinha, que barulho é esse, mano? Parece que eu escutei um gemido de zumbi saindo daquele buraco. Deixa de brincadeira, é sem graça, Cascadora. Ai, um zumbi! Corre, Cascadora, corre! Gostei desse filme. Eu fiquei um pouco com medo, acho que vou ter pesarela essa noite de novo. Ah, ah, um zumbi! Ah, eu gosto de filmes de terror. Eu também, acho muito legal. Ai, 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 um zumbi! Socorro! Achei muito assustador esse filme. Olha, mamãe, está saindo um zumbi daquele buraco. Ah, ah, Santa Florida! Assustei todo mundo. E a florzinha caiu. Ah, então era você, pintinho malvadinho, fingindo ser um zumbi. Que coisa feia! Era eu mesmo. Foi muito bom. Você podia ter visto a cara de sus que todos fizeram. Pintinho malvadinho. Olha, um zumbi de verdade! Ai, Santa Pintadinha! Socorro! Enganamos aquele bobo, pintinho amarelinho. Você gostou da minha fantasia, pintinha flor? Gostei! Parece tão real! Que eu quase acreditei que era de verdade! Oi, amiguinho! Você já levou o susto de alguém? Deixe nos comentários como foi. Dê aquele joinha e compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. E se inscrevam no nosso canal, porque Brinquedos Historinhas Kids está demais! Tchau! Tchau!